Eu dei uma ideia aqui de como a gente iniciar o vídeo, eles estão criticando a minha ideia. Não, não, não. A ideia dele, gente, parece quando a gente vai apresentar trabalho na escola, que a gente não sabe o que tá apresentando, a gente tem que ler do slide ou da cartolina. Aí fica tipo, eu sou a Sueli, estamos apresentando a atmosfera. A atmosfera? Mano, igualzinho. Lembra da cartolina. É, exatamente, ou do slide, igualzinho. A gente é cartolina, que a gente era do Brasil, era pobre, ela estudou aqui, então é do slide. É, do slide, PowerPoint, é. Mas eu fiz cartolina lá no Brasil. O máximo que eu fazia, eu chegava na sala, sentava na minha cadeirinha, alguém falava, hoje de trabalho, eu falei, meu Deus, que grupo que eu vou entrar? É você, como que você tá? O que que a gente vai apresentar hoje? Sobre a atmosfera, ok, deixa eu ver o cartaz, ok. Gente, a atmosfera, o que é a atmosfera? É assim, eu improvisava na hora. Meu Deus. E tirava nota alta, porque eu era a pessoa que mais falava, sem saber o conteúdo. Uau. Porque assim, eu improvisava com o que eu tinha lido ali e começava a enrolar. Enfim, tipo, aumentava muita coisa. Não, a atmosfera, ela ficava em volta do planeta, ela serve a proteger o nosso planeta, não sei o quê. Parará, eu inventava, gente. Esse era o Mário estudando, que muita vez esquecia até os testes. Aí quando era teste, aí lascou. Eu estava atrás de alguém, falando assim, você pode dar uma borracha, uma borracha, uma borracha, uma borracha. Nossa, eu já fiz muita borracha. Minha borracha era bom. Minha borracha era bom. Então, mas agora continuando o vídeo aqui, pra quem não sabe, acabei de descobrir, o pessoal aqui já sabia, né, esses dois aqui, esses dois viciados em comer. Hoje é o dia nacional do hambúrguer. E como aqui é o país do hambúrguer, que as pessoas só amam hambúrguer e fast food. E aí, presente, Ju. Hoje estamos em promoção, todas as fast food estão em promoção. E aqui, a Su vai explicar pra vocês. E o nosso viciado, Petrus. Não, a gente explicou pra ele duas vezes, o que que era pra falar. Aí ele bota a câmera pra gente explicar. Claro, eu não peguei até, não tinha cartolina pra prestar atenção. Eu fiz o meu homework, fiz o meu dever de casa. É o seguinte, tá tendo promoção em todos os fast foods. Tipo, 50 centavos, 1 centavo, 1 dólar pra comprar hambúrguer. Tem hambúrguer de graça. Tem hambúrguer de graça também. Você tem que gastar 1 dólar. Como assim tem hambúrguer de graça, rapaz? Tem que gastar 1 dólar. Ah, não, não é de graça? Ganhou hambúrguer. Ah, mas é de graça. É tecnicamente de graça, mas é 1 dólar. Não, eu gostei de um lá que você falou que tinha 50 centavos. Isso aí já me conquistou. É, gente, o de 50 centavos é onde a gente tá agora, que é... Aqui no Mac? Aham. Somente hoje, 50 centavos no aplicativo. Então vamos pegar. Esse menino vai sair gordos aqui hoje. Conseguimos, 50 centavos. Conseguimos. Como é que faz? Quer que usar o código? Tá, pega aqui que eu vou pegar o meu. E eu vou pegar o meu também? Você quer? Você falou que eu não queria. Mas agora eu quero. Você quer o aplicativo? Não. Tem que baixar o aplicativo? Sim. Gente, acabou de chegar os lanchos desse menino aqui. Chegou da Su, né? Um lanchinho pequeno, humilde. E o do Pedras, um lanchinho humilde também. Achei assim, meio ruim, né? Sem gosto. Por 50 centavos? Por 50 centavos, ó. Muito mal. É porque eu não tenho. Gente, eu não tinha o aplicativo. Eu não consegui baixar o aplicativo. O pessoal tá deixando eu baixar o aplicativo. Fiquei sem. Me senti humilhado agora. Os dois tem o lanche, eu não tenho nada. Minha mesa tá vazia. Eu compartilho com você? Não. Eu quero só pra mim. Gente, aqui, ó. O lanche deles é gigante, tá? Qualquer lanche não. Esse é qual? O cheeseburger? O cheeseburger. O que é a promoção de 5 dólares? Cheeseburger normal. Duas carnes. Eita, caraca. Duas carnes, queijo. E o Pedras. E eu pedi sempre. Dessa vez eu lembrei. E você? E o Pedras também? Cheiro bom. Cheiro bom. Gente, eles estão comendo dois lanches por 50 centavos. Cada um, um dólar. Bom. Será que no Brasil tem essa promoção também? Eu acho que é nacional. É o dia do hambúrguer nacional. Aqui nos Estados Unidos só. Dez e dez. Dez e dez? Sim. Vocês vão comer mais quantos lanches hoje? Todos os fast foods que tiveram a promoção. Gente. O Pedras tá precisando, né? Diz que o mundo, o dia é mundial. É mundial? Mas só comemora aqui, então. Ué? Também não. É o país do hambúrguer. Não, é o país do fast food. O hambúrguer não. Mas o hambúrguer foi criado aqui não, né? Ou foi? Acho que sim. Eu acho que não. Qual a comida típica dos Estados Unidos? Existe comida típica dos Estados Unidos? Hot dog? Acho que não. Não é? Hot dog é francês. O quê? É. Alemanha. O grande da Alemanha. Alemanha. Quem criou o hot dog? Vocês aí? Chocada. Não tem comida típica dos Estados Unidos. Eu pensei que é hot dog. Quem criou o hot dog? Eu tenho certeza que é a França, mas eu sei que não foi os Estados Unidos. Alemanha também. Não foi? Eles não têm comida típica. Tipo assim, não tem a... Eu inventei isso aqui, a minha comida padrão. Até tem uma entrevista com o Tom Holland, que eles perguntam... Tá, mas por que você gosta tanto da comida americana? Me diz uma comida tipicamente americana. Aí ele falou... Ah, french fries, que é batata frita. Só que french fries quer dizer batata francesa. Aí o repórter olhou assim pra cara dele e disse... Você tá falando sério? Não tem comida típica. Mas eles se apropriaram e hoje criaram os maiores festifúdios do mundo, né? Mac. Eles calaram a boca, a gente já foi, perdemos a boca. Burger King. E temos um Whopper... Não, um cheeseburger de graça com a... Com a mínima de um dólar. Então você vai me dar o quê? Porque, novamente, eu não consigo baixar o aplicativo. Eu te dou um dólar. Você viu? Você viu, né? Você vai me dar o quê também, Patrícia? Metade do hambúrguer. Pessoal, estamos aqui agora no Burger King. E esse foi o hambúrguer de graça na compra de um dólar. É bem pequenininho, tamanho do meu olho. Não, minha cabeça, do meu olho. Eu ia compartilhar com o Mário, porém, não dá. E aí eu peguei um sorvetinho de um e pouco. Você não vai compartilhar comigo? Eu ia, mas olha o tamanho disso aqui. Desde que você deixou comer. Nossa, o McDonald's vence. O McDonald's está vencendo. Gente, olha isso. É só, literalmente, um pão... Uma carne queija. E tem péricles. A carne cansada. A carne cansada. Nossa. Você ganhou praticamente um péricles. Gostei de graça. Deixa eu experimentar. A carne do BK é melhor. Não, o BK é melhor no Brasil. Aqui, o BK é horrível. Nem gosto do BK, nem vou. Sabe aqueles uns que a gente ficou no Amarço Próximo? É verdade. Mesmo gosto. Não é ruim, mas também não é bom. Dá o Ripple. Vai, testes. Não quero não. Dá uma... Parece que não conseguiu pagar? Dá uma experimentada. Não consegui pagar pelo celular. Tem que ter o aplicativo. Então, tipo... A carne é melhor que o Mac. Ah, é nada. Mas o Mac está bem maior. É. Especialmente, hoje em dia, o Mac está muito bom. De carne, essas coisas, está superando. A gente tem outro fast food para ir? Para poder comer? Qual? O Indies. O Indies. O Indies era uns 50 centavos, né? Um dólar. Um centavo. Um centavo? Um centavo. É um dos mais baratos. Esse é o único que você comprou de novo. Não. Dá para comprar, depois você comprar, depois... Não dá. Não, é uma vez só. É uma vez só. Eu ia fazer isso no almoço. Para a obra inteira. Meu Deus. É uns 50 centavos. Gastar um dólar para cada um, pô. Eles iam ostentar no trabalho dele, comprar hambúrguer para todo mundo. Porque ele achava que podia comprar hambúrguer ilimitados, quantos centavos. Mas não, infelizmente, um por pessoa. Eu fiquei triste. Eu cheguei assim, falando, não, eu vou ali, não sei o que lá. Aí, quando eu cheguei lá, só podia comprar um. Não, a carne do Burger King é melhor. Me diz, está com gosto defumado, velho. Mas é o gosto daqueles lanches prontos, que não baixam. Obrigado que assim, se comprar 10 hambúrgueres, é a mesma coisa. É, parece que veio de lá, inclusive. É verdade. É triste. Mas só foi de graça. Sou eu, né, vendo se eu consigo aqui participar da promoção e lanchar de graça. Mas não vai ser dessa vez, não. Cara, eu não consigo, eu não consigo baixar o aplicativo. Eu não sei o que aconteceu com o meu celular. Não dá para baixar o aplicativo. Por isso que, inclusive, eu quero trocar também. Meu celular não está carregando mais. E não está baixando mais o aplicativo nenhum. Então, está carregando só com o carregador que você coloca na bateria. Você sabe do lado, assim, de contato? Então, eu não consigo mais carregar o celular. Aí, eu não consigo mais baixar o aplicativo. Eu falo, mano, acabou. Tem que comprar o novo. E aí, agora, você tem que comer o lanche de graça. No dia nacional do hambúrguer. Triste, mano. A gente está aqui já, né, aplicando o procedimento aqui. Ah, só tem que te canhar. Vai vir um que? Um cheeseburger também? Na verdade, o cheeseburger é um centavo depois de qualquer compra. E é mais barato que o hambúrguer aqui. Porque aqui é 1,99. Aqui é 1,99. Gente, o Petro está falando mal aqui do Endes, cara. Humilhando o pobre do Endes. O Endes fez o quê, amigo? Só porque o negócio está vazando, não precisa humilhar aí. Sua cara está muito boa na sua foto. Esse Endes aqui está acabado. Mas, pelo menos, o lanche veio rápido. E a cozinha está limpa, pelo menos. Eu vi também. A cozinha está limpa. Foi a primeira coisa que eu olhei. Eu falei, não, não vou pedir aqui, não. Aí, eu olhei, a cozinha estava limpa. Ah, tá bom. Se a cozinha está limpa, né? É. O resto, tudo, pequenos pedaços. A cozinha está limpa. Gente, chegou aqui meu lanche. Chegou do Petros também. Que é isso aqui. É um lanchezinho, um cheeseburgerzinho normal. Está com um cheiro muito bom. Caraca. Está cheirando churrasco, velho. Nossa. Chegou aqui também, gente. O da Su. Aqui, ó. Eles tiveram que comprar, pelo menos, no mínimo, um dólar, né? Um centavo. Um centavo. Não, como eu não tenho nada de um centavo. É. Ah, e eu falei assim, não, porque eu também vou participar. Comprei logo aqui meu lanche também, também na minha cabeça aqui. O único que é um lanche de verdade. Não, pô, é quase o mesmo tamanho. Esse aqui tem duas carnes a mais. Não tem. Não, aqui não é carne, é frango, né? Ah, desculpa, senhor Fils. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha isso aqui. Nossa. Olha isso aqui. Fica aí com o lanche. Vamos comparar. Aqui, ó. Ah. Eu abri o seu, o Petros. Uhum. Olha isso aqui. Meu Deus. Gente, que triste. Olha o meu, olha o meu. Pelo menos tem bacon, não tem? Olha, olha. Nossa, que negócio muito. Parece ser picante. Parece Doritos. Vou experimentar agora. Vai, experimenta. Aqui, ó, você, ah, eu tô comendo lanche de graça, não sei quem. Paguei. É picante. Hum, gostoso. Agora eu amo esse Petros. Cara, esse aqui é muito bom, realmente. Eu não vou morrer. Gente, pelo menos, ó, teve o primeiro cheeseburger que teve bacon. Ih. Um dos outros, não tem. Você não come o bico também. Vão ter que dar pra fumar, né? Não dá mais. Acabou. Ah, não tem mais? Caramba, tem bastante. Quer ficar com o meu tomate também? Eu não sabia que o Wings era tão bom, não. Não, o Wings é gostoso. É bom? Ele é meio caindo aos pedaços, todos Wings, geralmente. Mas o lanche é gostosinho, é fresco. É, eu só comi no Wings uma vez, então não sei. Quer experimentar? Quer experimentar? Não. É bem experimentado? Não, não. Olha, falei que eu tenho problema de flor. Ih, as farinas não gostam, não. Tô com medo de comer o mel. Esse sim, parece um tomate. Deixa eu ver. Tem o seu. Sem gosto nenhum. De ovo? Ah, não. Agora eu tô com medo de comer o mel. Eu tô com fome. É pá da maionese. E aí, o Guaraná? Mentira. Mentira, dava pra gente. Eu perguntei se alguém queria o meu tomate. Ele perguntou? Eu não tomava o lanche, vai pegar. É o que eu quero sacanar, né, gente? Parece o Alan. Come, Patrô. Vai. Esse aí tá dançado. O meu tá bom. A cara de triste dele. Esse é o pior de todos. Não, gente, não tá bom mesmo. Não é igual o dela? É. É. Tem bacon também, mas o bacon tá lá no final. É que eu também gosto de banho neve. Desculpa, amigos, eu vou comer o meu lanchão aqui. Já comeu melhor isso. Burger King criticaram, mas tá muito melhor pra ele. Esse é o pior, gente. Não recomendo. Não vendo. É, amiga. Tá feliz? Eu tô feliz que o cookie tava uma delícia. Eu só não consigo comer tudo porque eu tô cheio. Mas já? Sim. Menina soltando o cookie? Sujo, mas... Não é cookie, menino. Pelo amor de Deus, isso não é cookie. É que meu estômagozinho, ele é desse tamanho. E você, meu amor? Barriga de tubarão. Tá satisfeita? Hum, mais ou menos. Eu quero... Tamo junto, amigo. Do nada. Eles ouvem carro e ficam... Igual os animaizinhos, assim, zoológicos. O suricato. O suricato. Errado, gente! Eu pensei isso. Eu pensei em suricato. E olha que eu me remeto muito. Eu me remeto muito. Eu me remeto muito. Eu me remeto muito. Me mexendo muito. Muito! Qual é o nome do... Como que é? É... George? Hey Julian. Isso. Hey Julian. E o nome do fofinho? Qual foi, irmão? Maurício. Não, o outro é... Maurício. Não, é eu. É o pinguim. Não, o Maurício é o... Pinguim? Não é o do cabeção, não? Ah, sei lá. Não lembro, não. É aquele que... Nem sei o nome dos Madagascar. Eu não sei que o nome é Madagascar. É... Pior que eu já esqueci o nome de todo mundo. Eu também. Agora tentando lembrar no vento. Meio Yuri do Toy Story. Vem tudo. Menos aquela zebra maldita. Mas é isso, gente. Isso aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá mostrando um pouco da nossa vida aqui nos Estados Unidos. Tem uma promoção de hambúrguer praticamente de graça. A gente quis mostrar pra vocês. Se vocês estão aqui nessa época que vocês podem aproveitar essa promoção, vocês falam assim... Ah, tá no meu canal. Sussurro, Mari e o Peter, eles se formaram lá, ó. Lá nos Estados Unidos, no Dia Nacional do Hambúrguer, você pode comer hambúrguer quase, quase de graça. Porque não é de graça, é quase. Então é isso, gente. Aproveita esse momento que você tá aqui e vai lá. Clica nesse botãozinho aqui que é o like, sim. Não sabe? Pra que serve isso? É pra deixar um like, cara. Então você deixa o like. Se você não deixar o like, o inimigo vai deixar. E também é melhor deixar o like você, que você é nosso amigo. E outra, se inscreve no canal. Pô, custa nada, cara. É de graça. É um clique. Clicou. Cara, se não clicou ainda, eu tô olhando pra você aí, ó. Pô, dá um clique, pô. Não custa nada. Podia estar cobrando 10 dólares pra ser um clique, mas não, tô cobrando de graça. Valeu, gente. Valeu, tchau. Beijão de coração. Até amanhã. Gente, quem quiser, deixa um super salve aí. E gostou, dá um like. Não gostou, manda pro seu inimigo. A gente tá trabalhando duro pra salvar vocês 2 dólares e sei lá quantos centavos. Porque esses cheeseburgers, o preço original, era tudo quase 3 dólares. E foi quase de graça. Pra finalizar o vídeo, pode ser de quebrada. Não é possível, não. Não é possível. Ela vai comer tomar. Não é possível, não. E no marco engorda. Não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível. Obrigado.